Inclusive, eu quero ouvir o Van Dicke sobre este tema também, porque ontem a gente estava aqui acompanhando, né, Van Dicke, o próprio Haddad falou que há muita ansiedade, né? Então, eu acho que o Tarik pontuou muito bem, de fato, concreto, nós não temos nada, nós temos as falas, mas essas falas, assim, parece que somos tubo de ensaio, né? Joga-se uma fala, vê a reação, aí volta, até estava procurando aqui o Twitter, o tweet do Sérgio Machado, que ele trouxe o seguinte, parece que o mercado virou uma piada, né? Não existe dados formais sobre fatos relevantes sobre os rumos da economia que passou a operar os discursos, virou festa junina, olha, chuva é mentira, porque realmente parece que a gente está vivendo nessa situação. É um teste, depois volta, vamos dar meta, não muda, faço críticas e volta, e vamos sentindo como vai ser na reação. E o Haddad chegou ontem e falou o seguinte, o mercado financeiro está muito estressado, muito ansioso, aquela molecada que fica na frente da tela ali, do computador, operando, numa situação ali, né, como o Tarik falou, seria, né, a princípio, vamos agradar o mercado nesse primeiro começo, mas a gente já vê que o modus operandi aí, realmente, do novo governo, não é esse. Vandik, como que você olha todos esses temas sensíveis para a nossa economia, e você acredita que realmente, como disse o Sérgio Machado aqui, né, acho que a gente está sendo testado, pode ser que seja um grande teste aí? Bom dia, Tarik, tudo bem? Como é que você está? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Bom, a primeira questão é o seguinte, eu estou tentando encontrar o WhatsApp do Lula e mandar uma mensagem para ele para dizer que ele foi eleito já, ele pode sair do palanque. O Lula continua em plena campanha, eu acho que ele já começou a campanha de 2026, porque a atitude do presidente para com o Campos Neto, para com a meta de inflação, para com o mercado, né, na cabeça do Lula, o mercado é composto por agentes do mal. Então, são as pessoas que impedem que haja justiça social no Brasil, quando é exatamente o oposto. Mas olhando de maneira mais técnica essa questão, eu vejo o Lula como uma pessoa observando o Brasil doente e a gente precisa dar um remédio amargo para o Brasil, que é taxa de juros alto, uma vez que a gente perdeu a âncora fiscal. No momento que a gente perde a âncora fiscal, e existe a irmã gêmea da política fiscal, é a política monetária, eles são a mesma moeda, só que são caras diferentes da moeda. Então, quando a gente perdeu a possibilidade de tomar decisões através da política fiscal, que ela é menos dolorosa, você vai fazendo cortes graduais, você muda o arcabouço fiscal, você executa de uma maneira muito mais gradual e ela é menos penosa para a economia. Obviamente, tem sempre alguém que vai ficar sem alguma coisa, e essa é a natureza da política e da economia, tá certo? Nós vivemos num mundo de escassez. No entanto, quando a gente perde a âncora fiscal e a gente tem que recorrer à política monetária, especialmente num ambiente de alta inflação, altíssima inflação, dois dígitos, tá certo? Um desarranjo fiscal estrutural do outro lado, uma crise mundial, nós temos sim que recorrer à taxa de juros. E a taxa de juros é mais ou menos um remédio muito forte, vamos dizer assim. E é o antibiótico daqueles que realmente deixa o sujeito chacoalhado. Especialmente quando a gente sai de um patamar de 2% e juros reais muito, muito negativo, tanto é que a gente teve investimento em todo tipo de atividade, inclusive a maior parte que não mereceria no mundo de juros reais positivo, investimento, tá certo? Para um patamar de 13,75. Só que isso aconteceu num período de um pouco mais de um ano. Foram 11 sessões do Copom seguidas com aumento de taxa de juros. Então, obviamente isso impacta a economia e começa a arrefecer toda a área de produção do país. A gente tem, e como o Tarek mesmo apontou, o quarto tri do ano passado deve vir em alguma coisa como um número negativo entre 0,2 a um 0,6, que é o que eu espero. Eu acho que o número é em torno de 0,5, tá certo? E provavelmente no primeiro trimestre desse ano a gente deve entrar numa rejeição técnica. No entanto, essa questão, esse embate, essa polêmica gerada entre... É muito mais o Lula e o PT, as alas mais estridentes do PT, contra um produto, contra o produto de uma equação que ele perdeu a possibilidade de mexer ou não quer mexer na área fiscal. Então, o que eu vejo? Sem existir uma nova âncora fiscal, sem existir um arcabouço fiscal que seja crível e execuível. Essas duas palavras são muito importantes. Ela precisa ser crível pelo mercado e ela precisa ser execuível. Não adianta a gente criar um negócio que é um sonho de uma noite de verão, só que a gente não vai conseguir entregar. Então, é muito importante que a gente tenha esse elemento. Seguindo no seguinte, algum tipo de movimento do lado fiscal, que a gente já comece, mesmo antes de ter a âncora fiscal, a demonstrar que nós somos sérios com redução de gastos, tá certo? Não muito tempo atrás, no comecinho, comecinho do ano, nós aprovamos uma PEC que deu essencialmente 198 bilhões de reais acima do orçamento para o governo poder fazer todas as atividades que ele sonha em fazer do ponto de vista social. Quer dizer, nós demos um cheque em branco praticamente para o governo atual. Então, não só nós não temos contenção de gastos, nós não temos uma âncora fiscal, nós não sinalizamos para o mercado que vamos conter ou diminuir gastos ou revisar, por exemplo, isenções fiscais. No Brasil, hoje, isenção fiscal, são 460 bilhões de reais que nós temos praticamente a fundo perdido, porque não existe um único estudo que comprove a eficácia dessas isenções fiscais. Talvez o Brasil esteja melhor em arrecadar esse dinheiro ao invés de abrir mão desses impostos. Aí a gente vem com um projeto do Fernando Haddad, o ministro acena, quer acenar para o mercado para tentar mostrar, olha, nós vamos ser mais sérios, a gente começou assim meio que derrapando. Aí vem o ministro e apresenta um plano de reestruturação do lado fiscal. E o plano, ele passa por algumas áreas, alguns pontos que são muito duvidosos. Nós estamos falando o seguinte, primeiro nós vamos ter alta de receita. A alta de receita só pode ser se for através de impostos, novos impostos. Não existe expectativa de alta de receita, uma vez que a economia está se arrefecendo. Quer dizer, então tem que ter novos impostos e aumento de impostos e ir atrás de quem sonega. Então não é uma coisa tão fácil você ter essas altas de impostos. Outra coisa, o governo está fazendo uma aposta de que nós vamos ter receitas do agronegócio, principalmente das commodities, mas isso é delegar a decisão de política fiscal para os ventos do mercado internacional, porque nós não temos nenhuma condição de executar isso, porque nós não temos um mercado interno que absorva tudo isso. Então isso tem que ser exportado. Se a economia no mundo está se arrefecendo também, a gente está fazendo uma aposta única de que a China vai ser o nosso abóia salva-vidas. E a China pode não se abrir da maneira que nós estamos falando, porque a economia chinesa, ainda que começou o ano muito bem, com um crescimento bastante elevado, eles ainda têm problemas estruturais muito grandes e ainda têm um problema de um confronto direto que está se acirrando com os Estados Unidos da América. Quer dizer, não é uma situação para a gente fazer uma aposta hoje, uma aposta crível, de que o ambiente internacional vai nos favorecer, porque ele pode não nos favorecer. Então qual é a alternativa disso? Onde é que nós vamos cortar custo? Porque é possível a gente fazer justiça social, é possível a gente colocar dinheiro em Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, uma vez que a gente possa fazer a fungibilidade do dinheiro. Como o dinheiro é infungível, gasto aqui não pode ser gasto lá, a gente tem que tirar de áreas onde são válvulas abertas que esse dinheiro escapa. E, ao meu ver, está nessa quantidade de 460 bilhões que o governo abre mão de arrecadação. Inclusive, eu queria trazer aqui um outro ponto,